Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, a Ravinha chegou segunda-feira, hoje é sexta, tá? Não gravei mais nada desde então. Gente, eu comecei de manhã a mexer lá na frente de casa, era umas oito e meia da manhã. E parei, gente, de raiva, porque o negócio da dengue, tá perseguindo eu. Gente, não tem nada aqui no quintal que guarde água pra ter o negócio de dengue. Até reclamei porque um deles é o chefe, sei lá como é que é, é o Papai Noel. Eu falo que é o Papai Noel, porque ele faz o papel de Papai Noel em dezembro, né, no shopping. Acho que é no shopping. Oi. E aí eu surtei, gente. Falei, pra mulher, é perseguição. Pra ele ter que entrar mesmo? Vai querer ter meu quintal? Olá, se a senhora liberar, eu fui, libero. Falei, vai e tratou, porque agora que o Matheus colocou a torneira, faz dois dias, três dias que o Matheus colocou a torneira, três, quatro dias. Não, foi segunda-feira. Segunda-feira o Matheus colocou pra eu tá lavando o quintal, tudo. Ainda não consegui nem lavar a casa. E eu vou mostrar pra vocês, gente, lá na frente, aonde tava o sofá, eu postei o sofá agora. Gente, quanta sujeira. Aí já era pra ter varrido também, como eu falei, só fui com muita raiva. Aí não fiz nada. Diz aí. Pessoal, ó a toalha. Nada a ver uma coisa com a outra, mas, gente, essa toalha aí que tá velhinha, ó. Tá rasgando, ó. Era da Maitê, gente. Eu comprei quando tava grávida da Maitê. Agora tô usando no Javi. Aí, o que acontece? Eu não fiz nada, ó, pela no centrinho. Aí, como o pote de café aqui em casa tá acabando, aí eu vou chuteada, né, e perguntaram o que eu queria. Eu ia pegar o feijão, eu falei, não, vou pegar o café. Vê se é bom. Não quis me ter essa marca, não, gente. Nunca nem tinha visto. Ah, mas, mesmo que não sei, ó, deixa eu pular alguém que tá aqui no chão. Ó, gente, eu puxei o sofá aqui desde manhã, ó, o galinho que fez. Coloquei tudo aqui as almofadas. E de ódio, meu, desses caras, desse homem da dengue, eu não limpei. Olha o que o frango tá fazendo, gente. Olha aí, ó. Olha que eu desci o sofá, gente. E, ó, os cachorros vieram aqui pra frente, olha. Aí, o que acontece? Eu vou pegar isso aqui. Ah, ela quis ver o vaso, o balde. Eu falei, moça, esse vaso aqui de flor. O Fernando deu agora pra mim. Esse balde verde aí, a gente coloca folha e cocô de cachorro. E aí, ela olhou só e falou, ah, não, tá bom. Mas, gente, como é que tá agora as pontinhas? Agora tá bonitinho, ó. Aí, eu vou ver se eu barro isso aí. Olha aqui, os pés do senhor Samuel. Vou lavar. O papai Noel queria levar. Eu chamo ele do papai Noel, aconteceu o nome dele também. E eu sei que ele era do papai Noel, né? Ele é. Ele faz papai de papai Noel. Ele queria levar no sofá, gente. A semana passada. Falei, não, ele queria levar a caixa d'água do Matheus, gente. Que tá aí, ó, de boca pra baixo, ó. Tá ali a tampa, saiu pra baixo. O bicho é peimoso, o cara é chato. Aí, eu falei, que eu vou surtar. Que eu vou mandar ele pro Polo Norte. Falei, pra mulher. Falei, pra ele ficar atento, que eu vou mandar ele pro Polo Norte. Porque tá calor. Eu sei o que ele tá fazendo aqui. Aí, gente, eu já decido o salto mesmo. A moça não tem culpa, coitada. Mas eu decido o salto. Daí, eu preciso, então, varrer. Isso daqui tudinho. Mas eu acho que não vai ser hoje, gente. Já tá começando a esfriar. E eu estou começando a ficar gripada junto com o senhor Javi. Quer sentar? Na bagunça? Ó. Tá cheio de negocinho da árvore ali, que cai quando vem. Ei. Gente, oito meses hoje, dia dez. Oito meses, né, Javi? Então, ó. Quem tá aqui, deixa ele tancado lá de fora, gente. Ele escapou. Ó, molei a guitarra que tava ali desse lado, molei a outra ali. Mas foi ontem, de novo, que eu dei uma molhada até a mangueira. Tá aqui, ó. Que era pra ter feito hoje de manhã. Ah, olha os frangos aqui, ó. Vai. Vai, Crispim. Vai, vai, vai. Ah, eles vão se escar tudinho aqui. Eu já falei pra Matheus arrumar lá o viveiro pra pôr eles. Não dá pra eles ficarem aqui. Eles vão se escar tudinho aqui, ó. Isso aqui é a arte do senhor Samuel. Esse negócio de colher, gente. Porque ele cata coisa pra comer escondido. Aí ele joga a colher aqui pra gente não achar. No quarto dele. Nem vou te falar mais nada, não. Nem vou. Já não é a primeira colher que eu acho aqui jogada. Porque é tu que joga. Então, pessoal, amanhã eu vou ver se eu lavo. Eu vou colocar sabão em pó no balde. Eu não sei se eu ponho um varex também. Pra lavar ele. E jogar água com mangueira. Porque assim que ele secar, eu vou pôr ele pra dentro, né. Aí vai ter que dormir nele. Porque ele é muito gostoso, muito confortável. E vou catar o outro. De puxar, pelo menos um. E vou tá lavando, gente. Porque tá um nojo. Eu, pra mim, na verdade, até deixava esse cachorro pra fora pra ele parar de mijar nas coisas. Essa almofada ainda não lavei. Mas como hoje é sexta-feira, né. Amanhã eu já começo a lavar roupa. Nossa, eu já vi babuto na alça da minha blusa. Então, eu vou lavar roupa e eu já lavo. Daís ali a roupa, gente, que eu queria até tirar pra mandar lá pro Rio Grande do Sul. Mas o lugar que manda, no Correio, nesse lugar, ainda tem que tirar a sacola, né. Separar toda a sacola. Sem contar que eu não vou ter ninguém pra levar. Então, eu vou doar pra cá mesmo. O Fernando falou assim pra dar pra uma cidade que tem aqui pertinho também. Que o amigo dele vai vir pegar. Não sei se é verdade. Vamos ver. Se é verdade, eu vou dar sim. Porque lá eu preciso, nesse lugar, né. É assentamento. Bela Vista. Onde tem o casarão do coronel assombrado, gente. Né, Rami? Meu é teiro. Então, pessoal. Eu vou ver se eu lasso isso amanhã. Hoje não precisa... Como eu falei, aquele dia que eu lavei aqui tarde. Esse lado daqui eu levantei com uma íngua enorme. Enorme. Vem. E... Ai. Meu Deus. E eu tô... Pra me pegar de novo... Pra doer a garganta não dá, não, gente. Pra ficar com dor de garganta. Meu, Kid, tadinha secou. Tá secando todinha. Então, eu não vou. Vou fazer isso amanhã. Eu ia fazer, como eu falei, que tava sol aqui, hein. De manhã é sol. Cadê a fusquinha? Fusquinha? Não. Não, tá marcando o dente já nele, gente. Pra nascer em cima. Mais em cima do que embaixo. Vai, fusquinha. É a rota com tosse. Que a rota é esse? Então, de manhã aqui é sol, gente. Então... Ai, tem uma fomeguinha no braço. Então... Nossa, começou a coçar minha orelha. De manhã aqui é sol. Bastante sol. O sol agora se põe lá no fundo, né? No meu quarto. Então, amanhã eu lavo aqui, que vai tá sol. E... Ai, o Matheus chegando, que ele vai chegar. Provavelmente, se ele for trabalhar, ele trabalha meio período. Ai, ele ajuda a erguer. Deixar de novo no alto. Que pra abaixar ele foi difícil, gente. Ele é pesadinho. Nossa, tá cheio de barro de quando... Porque a gente colocou pra fora, choveu, né? Bastante. Então, tá cheio de barro nele. Nos pés assim, volta. Mas, pessoal, vou ver o que eu faço da vida. Oxe, cheveu pelo dia de cachorro. Oi, gente, chocolate. Tá com sono, gente. Mas, pessoal, amanhã, então, eu volto. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar esse sofá, né? Porque eu não vou gravar fazendo. Porque os minutos no celular não dá mais. Né, meu bem? E... Feliz oito meses, né, doutor? Du. Feliz oito meses, Flavinho. Tô até amanhã, pessoal. O que foi? Ei? Vai ajudar a vó lá, vó, o tapete? É procurando algo sanitário, porque não parece que tá aqui. Ei, avi. Ah... Vai ajudar a vó lá, vó lá, vó lá. Vai ajudar a vó lá. Olha. Pessoal, como eu falei ontem, né, a roupa ficou de moda aqui. Vou colocar pra centrifugar, porque eu tenho que lavar a do Maté do Serviço. E já lavei lá no sofá. Não foi, nossa, aquelas coisas não, tá? Porque... É muita podre, dá muita gente porca. Tem que sentar nele, sabe? Não sabe... Tipo, Samuel. Samuel, se a menina entra na rua, ele vai direto pra podre e põe em cima do sofá. Olha lá, manta a verguia ali pra mim. Aí já lavei aqui. Ó. Daria pra limpar mais? Daria. Mas eu falei, não vou esfregar mais. Ó. Olha aí. Na hora que eu joguei a água, essa foi a água do cloro, esfreguei. Na hora que eu joguei a água com a mangueira, nossa, foi o marrom que desceu. Aí o senhor Javi já tomou banho aqui sentado. De mangueira, né, Javi? Ia na latinha. E ó, como é que tá a situação aqui nesse quintal. Javi, a mão, a mão. Tomou banho, hein? Tô te vendo. Tomou banho? Tá dando almoço pra ele, mas... Não quer comer não, gente. Javi? Ah, não quer ter macarrão no nariz. E ó, como é que tá a situação. Bom, já daqui. Fede, gente. Ai, a cachorra come prendedor. Esse boiá, tem esses prendedor assim no chão. Aquela coisitosa ali, essa safada. Tá comendo todo o meu prendedor. Vamos sentar aqui. Depois eu tô vendo se eu quiser tomar banho. De mangueira, Javi. Javi, toma banho de mangueira. Javi. Cara com macarrão. Olha. Ele é coroniforme do tempo. Ele tá com cara de quem tá com sono. Vai ligar a máquina pra mim? Vou bater mal um pouco essa roupa. A gente vai pôr aqui porque é domingo, né? Amanhã o Matheus trabalha. Tem que tá limpa a roupa dele. Das duas ilusas dele e as duas calças cumpridas. Então depois eu volto com vocês, pessoal. E já depois finalizo, já logo em seguida, tá? Eu vou voltar. Mostrar aqui o tanto de roupa. Não sei o que eu vou fazer. Tá? Aí eu mostro pra vocês. Eu coloquei ontem à noite a roupa do batizado do Matheus. Rita Maite no Vênish. E as duas toalinhas de boca do Javi. Na hora que eu coloquei a roupa do Matheus, ela tá muito amarelada. Nossa, foi aquela cor esquisita já. Aí eu dei uma costurada malemar, né? Porque rasgou o negocinho do marinheiro, né? Do que tá no pescoço. E depois eu vou lavar ela na máquina. Normal. Com quem? Eu não sei. Mas eu vou pular pra bater normal ali na máquina. Vou ter que arrumar alguma coisa que seja delicada pra lavar junto. Porque não pode... Vai que rasga de novo. Pensar que da outra hora ela veio aqui, ó. Por isso que rasgou. O negocinho do marinheiro, olha aí, gente. É de folha. Vai entrever ontem. Essa área. Ó, o chicote ali. Então ele vai ficar aqui fora. Não vou pôr ele pra dentro mais. Porque ele sobe depois da minha cama. Podre. Fedido. E aqui, ó. Eu não mostrei pra vocês, mas... Olha aí. Acabei de arrancar, ó. Porque essa criança... Tem ansia de vômito na hora de comer comida. Ó. Liga pra polícia. Vai, liga. Liga. Mas, ó. Dobrei já. Arranquei. Estava na sala. Arranquei algumas roupas. E não vou colocar agora no guarda-roupa. Tô com preguiça. Vai ver? Olha a chaqueta dele. Meu Deus do céu. Ó, uma ideia de água. Mas, ó. Ela tá dobrada ali. Tudo. É. Pijama. Bermuda. Blusas de manga longa. Manga de manga média, né? Regata. Tem de tudo aí, tá, pessoal? Já dobrei. Já separei tudo. Tá lá na sala. Vou pôr no saco depois pra ver o que eu faço. Mas, tirei. Não foi muito. Ainda tem que... Não vou arrumar agora, não. Não vou falar que eu vou arrumar aquilo ali, não. Porque eu não vou. Mas, depois, vai ter que arrumar aquilo ali também. Tirar algumas roupas dali. Arrumar essas coisas do Javi que tem ali. Pra dar um jeito também, tá, pessoal? Mas, isso aí, ó. Esse já é o caminho dado. Lavei. Ó, olha. Lavei lá os sofás. É que eu fiz essa madrugada. Essa noite, né? Aí, consegui dobrar tudinho. Aqui, como eu falei, tá vazio. Ó. Ó. É a bolsinha só. E isso aqui que o Javi vomitou. Vomitou. Porque comida ali vomita. Procariada, não. É. Sempre que você vai cair. Não estendi roupa. Só lavei lá o sofá mesmo e não estendi mais nada. Só mesmo as duas blusões do Matheus, as duas calças e aquela outra calça ali. Tá? Não estendi mais nada. Tá tudo aqui. Fazer isso amanhã. E eu vou deixar logo a porta que o Javi tá vindo pra cá, gente. Ó, o fracão dois mil. Vai pra lá. Ih. Aí, minha mãe chegou que ela veio trazer também o gás. Né? Ó, o que eu falei pra vocês. Já tá aqui. Ih. Ó, gente. Eu ganhei presente no dia das mães. E eu mesma não dei nada pra ela. Ai, gente. Ela que é minha mãe, eu não consegui comprar nada. Não recebi, né? Só bolsa família. Olha. Ó. Com canecão. Eu já vim mostrar pra vocês por quê. Aí, meu padrasto falou, vamos fazer café, né? Porque se eu não tivesse feito café aquela hora, eu faria. Queimar isso aqui pra não esticar mais. Aí, o que acontece? Eu vou ferver isso aqui, gente. Eu gosto de pôr na água quente um pouco de pó de café. Antes de usar, né? Então, eu vou fazer isso aí. Vou queimar esse negócio aqui pra esticar, né? E isso aqui parece que foi a mulher do meu irmão que mandou. Não sei. Não entendi direito. Isso foi minha mãe quem deu pra ele. Mas eu acho que foi a mulher do meu irmão quem deu. Ó. A cara dele já procurando. A teira. Ó. Dursinho, gente. Aclaiando. Eu vi na Aninha, né? Na Xantininha lá. Ou Xantininha, sei lá. Ou Xantininha. Eu vi no Luquinha. Ó, lá vai, ó. E é assim o dia inteiro, gente. Não limpei o fuga. Eu não fiz nada, gente. A única coisa que eu fiz pra ele é que ele comeu, graças a Deus. Que ele não é de comer... Gente, não é de comer nada. É um pouco de comida pra ele já rota. Conforme for a ansa de vômito. Ó. Foi o purê de batata. Até que ele comeu bastante. Eu não queria. É óbvio. Coloquei na tapuazinha. E esse aqui, gente, era pra ser feijão preto. Um pouquinho que eu coloquei de molho. Ele ficou marrom. Cozinhei, acho que deu mais de meio quilo. E minha mãe trouxe também, gente. Aquele pratinho que eu falei. Ó. Já lavei, já. Ele é assim. Ele era da... Da Maibi. Quando eu olhava ela. Daí, eu dei pra... Pra mulher do meu irmão, né? Aí ficou na casa da minha mãe. Que eles... A minha mãe falou, né, nem usa. Ela pegou e trouxe. O Matheus queria comprar tudo com colher. Eu falei, não, pode parar. Aí esse aqui, como eu falei, é aquele que eu peguei lá no Fernando. Como esse aqui é menor, essa parte aqui, eu coloquei nesse. Esse aqui é a maior parte. Vou ter que postar aqui no cloro. Mas depois eu ponho. Ai, gente. Eu tô... Nariz ruim. A senhora já tá cada hora ali, ó. A gente julia no gato, ó. Olha, 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 olha. Tu vai arrancar a orinha do gato? A Vi. A Vi e Miguel. Ó a cara. Com purê de batata e feijão. Que era pra ser preto no ar. Eu vou já dar um banho nele também. Que tá meio friozinho já. E lavar isso aqui. A Matheus já deu o presente pra ela, gente. Que... Eu ainda nem coloquei o meu, que eu tô com dó. Ela também falou que tá com dó. Porque ele é bem delicadinho. Mas ela falou que vai usar assim. Gente, eu vou... Vou já mostrar pra vocês nesse vídeo. Já... Já vou querer mostrar, né? É que aquele caneco lá não cabe. Senão eu ia fazer café aqui nesse. Eu faria o café nesse, né? Que é uma quantidade razoável. Equaria. E colocaria nesse daqui. Mas eu acho que não vai caber, não. Deixa eu ver. Ó, até que cabe. Não cabe não, ó. Tá bom. Não dá nada. Eu tenho um canecão ali preto que eu uso. Aí pôs esse aqui. Eu vou ferver então, gente. Vou procurar um negócio aqui pra pôr. Eu vou ferver pelo menos um pouco de pote de café e colocar dentro. Eu não vou ferver ele. Por causa que ele é plástico aqui. E às vezes bate na panela assim, né? Assim, a panela não for muito grande. E... E pode derreter. Esse aqui é pra lavar, gente. Que ainda tem que cozinhar ainda. Esse feijão aqui. Aquele preto lá, vocês viram que tava de morro. Eu já cozinhei. Esse aqui eu coloquei na geladeira. Tirei ele quase agora. Enxaguei. E vou cozinhar ainda. Então, gente. Vou mostrar pra vocês então já. Eu usando ele. Como a Bataça queria ver. Vai ser agora então. Que ele vai ver, né? Que eles assistem, né? Ele e a minha irmã Juliana falam nisso. Eu tinha descido também. É que a minha irmã Juliana assistia. Porque ela tá trabalhando agora. Agora não. Faz tempo já. Ela trabalha de cuidadora. É... Gente. Depois eu vou fazer um vídeo. Separado. Deixando Feliz Dias das Mães, tá? Eu vou... Eu falo nesse mesmo aqui depois, tá? Ou já. Vou postar esse negócio ali pra ferver e já falo com vocês. A pessoa voltando aqui rapidinho só pra mostrar. Ainda aí acabou ficando fora. É esse canecão que eu uso fazer café. Mas não é esse café, tá? Que eu vou fazer. Só coloquei o pote de café. Eu gosto de fazer assim. Né? Aí eu vou deixar aqui. Dá uma fervida. E... Aí eu tiro... Lavo ele certinho, tá? Daí eu já vou... É mais ou menos essa quantidade de água. Que tem um pouquinho mais. Que eu coloco. Pra fazer o café no dia a dia, tá? É... Que eu já fiz. Então só tem um pinguinho. Pra amanhã, pra Matheus trabalhar não tem. Gente, tá procurando o senhor Ravitch? Deixa eu levar pra lá. Aqui, gente. Não tem mais paradeiro. Não tem. Vai. Vai pegar roupa pra tomar banho já? A roupa tá aqui, ó. Não, não vou dar. O que é, gente? Não vou dar. Não vou. Você não vai cegar no chão, vai? O que é, pai? Ó, ó. A gente ficou lá fora, mó tempo, conversando, né? Minha mãe pra trás, ó, ó, ó. E na hora que eu entrei, olha, gente, olha, ele acha que ele pode ficar o tempo todo de pé sozinho. Ele fica, viu, gente? Um certo tempo sozinho de pé. Nós fomos lá fora. Aí na hora que eu entrei, eu dei água pra ele, porque eu falei, não, eu quero que ele jante. No final, gente, ele acabou dormindo mais de três horas. Olha o outro pé de meia, que eu tava procurando, ó, era pra ter lavado. Mas aqui é pra dar embora. É, então, eu não dei mamar pra ele, pra eu conseguir fazer ele jantar, porque ele ia ter que começar a jantar e almoçar certinho. Porque hoje, mesmo na hora do almoço, eu fui dar uma carroira com certeza de vômito, né? Ai, não me peguei casa, não fiz nada, gente. Tem que lavar o quintal, o quintal, a gente, a casa e o sol. A gente ia falar o sofá. Não, o sofá. Eu ia falar o sofá. Tem que levar o sofá, já foi lavado. Bom, pessoal, eu acho que vou fazer em outro vídeo, vou gravar outro vídeo separado, porque o vídeo já tá acabando. Daí eu vou editar esse vídeo, eu mando pro YouTube. E vou mostrar aqui, gente, fazendo café, ó. Que é chique. Tadinhos, dá até dó de saber que isso daqui logo já não tava brilhando desse jeito. Raramente, gente, eu consigo arear eles bem, sabe? Eu odeio pegar mão bril. E quando eu vou arear, que eu pego um ou outro aí pra arear, tem bem pouca louça que eu tenho mesmo de arear. Ó, eu já vou passando limpa no mínimo, é onde racha todos os meus dedos. Faz aquele monte de corte nos meus dedos. E aí eu areio tudo, né? Fica tudo bonitinho. Mas aqui, dá pra ver que ele é bem delicado, ele é até levinho, gente, ó, pra vocês terem uma ideia. Então, dá medo de tentar ele ficar estregando. E, é, amassar, né? Apesar que isso não vai pro fogo, então não tem necessidade, mas eu tô solitário de pôr no fogo. Ele não vai pôr no fogo, porque, gente, ó, dá pra pôr no fogo. Tá esquentando, né? Dá, não vou pôr no fogo não, gente, pra não queimar. E eu não sei mesmo se dá, mesmo que der, não vou colocar. Bom, gente, eu vou desejar, então, um Feliz Dia das Mães Atrasadas pra todas as mães do mundo, todas as mães que me seguem aqui. Eleni Lima, a minha amiga Verinha, da Chácara, a gente esquecei o nome do canal dela. A minha amiga que tá em Portugal, a... Jesus, o meu nome dela, eu acabei de ver lá o negócio do canal dela. E eu esqueci o nome dela, gente. Mas tem Elisângela, a outra Elisama, Elisama Souza. E tem muitas aí, tá? Também desejar pra minha irmã Dani, pra minhas tias, pra minhas irmãs, né? Minha mãe em primeiro lugar, é claro. Minha mãe, dona Lucilene, a minha rainha. Gente, eu tenho orgulho de que ela com a mãe tava. Eu acho que era e meu pai, principalmente ela, sempre que ela que falava mais com a gente, né? Soube sim da educação pra gente. Ai, ela... Aí ela batia na gente. Batia, gente, só vou falar pra vocês, eu também batia no meu filho. Eu também dou uns tabefos no meu filho. E eu acho assim, eu e minhas irmãs somos gente, graças a Deus. E a educação que meu mãe deu. Esse negócio de não dar uns tabefos na orelha, essas crianças ficam todas mal criadas. Mas isso foi o ensinamento que ela deu, que fez as filhas delas serem mulheres. O que são hoje, certo? Mulheres dignas, honestas, trabalhadoras. Eu acho que eu sou a única que não trabalha fora de casa. Minhas três irmãs, tanto as duas mais velhas como a caçuba, trabalham. Eu acho que eu sou a única que não. A minha irmã não serviu muito pra isso, não. Mas a gente sempre ajudou. Gente, meu pão, o pão. Eu aprendi a fazer, vendo a minha mãe fazer. Os pãos, tá? Minha mãe sempre fazia, porque eu era viciada em pão. Eu não comia comida, só pão. Desde jovem, gente. Minhas sobrinhas, né? Querendo não, sobrinha, porque é casada com o meu filho Gustavo, que é pouco tempo, meses. No mesmo ano ele é da Maitê. Vou fazer 20 anos. Em novembro ele faz. A Maitê fez agora, ele faz em novembro. A mulher dele tá grávida. Então, feliz dia das minhas traelas com a minha tia Gabriela. Minha sobrinha Jéssica. Pra mulher do meu sobrinho, a Sara. Pro Márcio e ela, ela conversa. Né? Todas as mulheres no mundo. No mundo. E, ah, pra Maitê, né? Que agora ela é mãe. Né? Do Rabi. Pra Maitê, minha filha, aquele dia das minhas traelas. Apesar que ela já tava aqui com cara de choro. Já perguntei o que foi. Já fiquei estressada. Acordei com ela pedindo cigarro. Daí eu... Ela já não dá chovão. Ela nem vem com esse cara de choro. Ó. Agora eu desligo. Desce só um pouquinho ali e já vou pau. Se não for até ela que chegou. Ai, ele tá amelinho. Daí... Ai, mas ele não... Ai, paciência, é que ele ia tirar a filha. Olha, já vai subir. Então, feliz dia das mães pra todas as mães do mundo. É, fi? Fala, feliz dia das mães. É? Fala. Beijo feijando na Alice. É? Não. Olha, a gente tá com sono ainda. Ó. Ai, que beijo que eu tô. Ai, meu Deus. Ai. Feliz dia das mães. Que os pais também se fazem papel de mãe. Porque tem bastante mãe que faz papel de pai. Mas também tem pais por aí que faz papel de mãe. Você também vai pra trás? Né? Eu e um... Eu vi um moço, né? Não acho que foi no TikTok. Ele tem uma filhinha que a mulher acho que faleceu. E ele quem cria filha? Pequena. Né? É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um feliz dia das mães pra aqui. Eu não falei. Aí... A... Ah, né? Minha amiga Adawane. Ela tá morando em Portugal. A gente lá morava aqui em Ribeirão Preto. Pertinho de casa. Agora ela tá em Portugal. A minha amiga Adawane. Eu mando um feliz dia das mães pra ela. Porque ela é mãe. Os filhos dela ainda tá aqui. Os dois, né? Os meninos. Eu esqueci o nome do mais velho. Acho que um é Miguel. Javi. Sossega. Mas aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Vou editar já esse vídeo. Os minutos aqui tá acabando. Amanhã eu terminei de estender roupa. Porque... Dia de manhã assim mesmo, né? Não para, né? Parei pra conversar bastante. Eu, minha mãe, meu padrasto. Meu Deus. Javi aprontou nas dele. Ó. Quer derrubar meu negócio, gente. Vou ter que parar mesmo por aqui pra cuidar da criança. Eu vou ficar andando por aqui, hein, gente? Ei, 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 ei. Amanhã eu estendo a roupa. Parou, Javi. E vai ver o que eu faço. Nem o meu guarda-roupa ainda terminei. Tá lá. Do jeito que eu falei que vai ficar. Ah, tem que usar feijão. Falei que vai ficar lá no berço por enquanto. Depois eu ponho no guarda-roupa. Eu vou ensacar as que eu tirei pra ir embora, tá, pessoal? Então é isso aí, pessoal. Beijo, beijinho. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Olha ali, Javi. Ele quer encatar alguma coisa. Olha ali, ó. Dá tchau. Aqui. Deixa eu dar de brau, porque eu não quero deixar ele fazer as bagunças. As berras da vida dele. Não vai. Olha lá. Tchim! Tchim! É tchim! Beijo. Beijo. Não, você fica amando a minha boca, beijo? Falei beijo, não tapa. Eu já falei, né, que eu peço beijo. Ele dá testa. Ele dá bochecha pra beijar. Quando ele dá beijinho, eu sei que não é boa. Mas é isso aí. Eu sei que o meu padrão se fala, Leia, você não finalizou o vídeo? Continuou? Sim, Eduardo? Aí eu aqui. Né, Javi? Eu continuei. Mas é isso aí, pessoal. Então, tchau. Beijo, beijinho. Tchau de novo, mais uma vez. Tchau.